Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de God of War Ragnarok. Vamos continuar nossa exploração aqui, ó, pelas planícies de Vanaheim. A gente tem bastante coisa pra fazer ainda, galera, e eu tô até meio perdido, porque eu não faço ideia de como a gente chega ali, ó, no céu em chamas, né? Eu realmente não faço, mas a gente vai explorar em busca disso, beleza? Quem sabe alguns caminhos foram liberados aí durante a noite, então a gente teria que dar uma olhada por aí pra ver se a gente acha esses tais caminhos, galera. Mas tá bem complicado mesmo, quem sabe a gente teria que entrar na selva pra fazer a volta aqui, galera. Quem sabe, tá? É uma opção pra gente chegar lá onde a gente tinha aquele outro dragão, não sei se vocês lembram disso. Então a gente vai ter, mano, que dá uma explorada geral, inclusive tem esse portalzinho aqui que deve ser pela selva também que a gente chega, porém eu queria muito, galera, queria muito chegar ali do outro lado, velho. Só que eu não entendi como a gente chega, de verdade, eu não entendi porque antes, alguns episódios atrás, tinha um redemoinho que eu pensei, mano, aí quem sabe de noite o redemoinho vai ficar mais forte e a gente vai conseguir passar. Mas aí o redemoinho some de noite, velho. E aí eu não faço a mínima ideia de como a gente chega. Eu realmente não faço. Tinha um redemoinho aqui, galera. Vem aqui. Não tô nem zoando. Inclusive a gente pode mostrar isso, né? Quem sabe indo pra dia de novo a gente consiga? Vamos dar uma olhadinha. A gente vai ter que dar uma explorada legal. E durante a noite aí até, né, galera? Quem sabe tem algo de mudança pra gente fazer. Quem sabe até mesmo aqui por cima, durante o dia, tem algo diferente. A gente não veio aqui durante o dia também. A gente vai ter que dar aquela olhada. Olha aí. Que maravilha, hein? Que delícia, hein? E já apareceu um monte de inimigo de novo. O que é isso, velho? Apareceu um troll aqui, mano. A Brenna Manor. O que é isso, rapaz? Beleza. Beleza. Vamo que vamo, vamo que vamo. A Brenna Manor. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Beleza. Vai da frente, que o bicho tá louco. Tá pegando fogo, bicho. Fizendo fogo ali, mano. Aí é brabo, galera. Aí é brabo. Caramba, campeão. 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 Esse troll aqui, ele não tava aqui antes. Eu sou o Kratos. Beleza. E a gente não ganha nada demais? Ué, que doideira é essa? E o Redemoinho aqui, galera, sumiu também durante o dia, velho. Que curioso, mano. Muito curioso. O que que tá acontecendo, pessoal? Eu não sei. Eu tô perdido? Eu tô muito perdido. Vamos se curar aqui, que é importante também, né? Pra gente não passar perrengue. Eu tô seriamente pensando, galera, em ir lá pra selva, mano. Porque aí, se eu for lá pra selva, pelo menos vai ter coisa nova pra gente olhar. E quem sabe a gente descubra o que está acontecendo nessas áreas, né, velho? O porquê que a gente não consegue passar pro outro lado. Se tem outro caminho. Porque aí, se pela selva a gente não acha nada, a gente chega na conclusão de que não é o momento ainda. Correto? Acredito que sim. Mas, vamos aproveitar que tá durante o dia? Vamos vir pra cá, galera? Vamos ver se a gente acha algo pra cá? Eu acho que a gente não vai achar, né? Mas, enfim. Não custa a gente tentar também. Não custa tentar. Realmente não tem nada, galera. Aqui tá azedo, viu? Aqui tá azedo, velho. A gente já veio pra cá, mano. Inclusive, eu comecei o vídeo aqui. É. É. Acho que dá pra gente ir lá pra selva. Que isso? Tem um monstro aqui, cara? Chifres incendiados! Cuidado! Tá pegando fogo, bicho! Tá, mano. Eu fico pisando no foguinho, cara. É sacanagem, velho. É sacanagem, cara. É pra gente perder vida, né? Prontinho. Prontinho, prontinho. Vamos lá pro outro lado, galera. Alguns inimigos ali, mas a gente vai deixar eles quietos. Ó, uma entrada ali que a gente só passa. Se for durante a noite, né, velho. Mas aqui eu acredito que a gente consiga pegar um atalho, velho. Deixa eu ver. Todos mortos, todos mortos. Todos mortos. Caramba, galera. O que que tá acontecendo aqui, velho? Eu tô muito perdido, velho. Eu achei que ia dar pra gente passar ali, mas não dá não, velho. Não dá pra gente passar não, galera. Eita, caramba. Eita, caramba. E aí ficou difícil aqui, minha vida, viu? Aí, encrespou, mano. Vou ter que ir pra noite de novo. Cara, vai ser um vídeo de cortes, galera. Eu já vou até falando aqui pra vocês que vai ter bastante corte pra gente, no momento que achar algo novo, eu apareço na tela, velho. Porque é muita coisa aqui, mano. Tava até pra ter feito uma live aqui, né? Pensando agora. Pra explorar essa área inteira. Vai encher de inimigo de novo, velho. Certeza, velho. Parecia uns capetão aí pra matar nós. Tô até vendo, velho. Tô até vendo, galera. Eu tenho que trocar de e-mail. O que aconteceu? A linha molhou. Vai secar. Eu sabia que você ia dizer isso. Então, por que falou? Não sei, não. Vai secar. Tá. Claro que vai secar. Que que é isso? Ô, mano, achamos... Galera, achamos uma área nova aqui, velho. A gente não veio pra cá ainda, senão eu teria pego aquele baú. O Gorgon. Ô, Jorge, velho. A gente achou o Jorge, galera. Durata. Achamos o Jorge, mano. Ai, quase me pego. Olê! Olê! Irru! Olê! 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 Joga o machado na coisa brilhante! Cadê eu? Fudeu. O que é isso, cara? O que é isso, Jorgeão? Olê! O que é isso, cara? Oi, Jorgeão! Tá morto, cara! Matamos o Jorge, pessoal. Esse foi o terceiro guardião fiel que a gente matou aqui em Vanaheim, viu? Esse foi o terceiro. Aí, ó. A guarda fiel. Que maravilha. Bugou. O destino final. Vamos ver. Se a estrada não leva ao paraíso, então para onde ela leva? Porque o convidado cego insiste que percorramos o caminho. Eu escutei quando ele queria que eu tapasse meus ouvidos. Busquei conhecimento quando ele queria que eu permanecesse na ignorância. Vocês viram os gigantes. Ouviram falar da guerra que eles iam travar contra os deuses de Asgard? Ouviram falar que se esconderam, que se removeram da árvore do mundo para não serem mais encontrados. Não estão vendo? É o lar deles que estamos buscando. Companheiros, vocês têm que ouvir. O convidado cego é o pai de todos. A voz que nós seguimos é apenas mais uma identidade falsa, que ele abandonará quando conseguir o que quer. É ele quem deseja que exploremos cada canto do mundo, e não para o nosso bem, mas para o bem dele, para que ele possa encontrar um modo de entrar no lar dos gigantes e tomá-lo para si. Não somos peregrinos em busca da salvação. Somos os batedores que precedem uma invasão. Eu não farei parte disso. Nós não devemos fazer parte disso. Eu imploro, companheiros, juntem-se a mim. Abandonem o caminho do pai de todos. Nós faremos um novo. E a gente também pegou esse pergaminho aqui. O convidado cego, né? Todos já ouvimos falar dos sussurros do convidado cego. Ele vem aos nossos ouvidos nos momentos de maior fraqueza, quando pensamos em abandonar definitivamente a caminhada. Não, a gente já tinha pego esse aqui, pô. Eu já li isso, mano. Eu já li isso, galera. Eu não estou viajando, não. Aqui a gente... Ó. Turbilhão. Legal. Atordoamento, né, mano? Atordoamento porque é uma habilidade que atordoa legal. Aí vai atordoar mais ainda. Aqui a gente tem o combinho. Combo legal também. Vamos colocar... Mais dano. Beleza. O que é que nas armas? O que aconteceu aqui? Ache da lança da vitalidade fatal. Interessante. Interessante, galera. Um pouquinho de vida. Dependendo aí, né? Deu errado. Sorte. Ainda bem. Mas parece que percorreram o mundo todo na tentativa. Enfim, acho que os assassinos já eram. Vamos contar para o Birgir. Vamos contar para o Birgir. Caramba, agora a gente tem uma missão com o Birgir aqui, então, galera. É isso. Vamos viajar, então, para o acampamento para contar para o Birgir. Que nem eu falei para vocês, galera. Esse ali foi o terceiro... Guardião fiel que a gente enfrentou. Vamos falar com o Birgir. Só antes de falar com o Birgir, mano. Vamos no Poço dos Desejos aqui. Aliás, eu venho na volta. Eu vou botelar para aqui mesmo, provavelmente. Vamos lá. Vamos lá para o acampamento e falar com ele. Vanaheim. Acampamento. Opa, quase viajei para a casa do Sindri. Acredito eu... Que o Birgir vai estar lá no acampamento. Acredito eu. Belezura. Minha. Se eu gostasse de alguém, como eu faria para saber se a pessoa gosta de mim também? Existe alguma pessoa? Eu? Não. Era só curiosidade. Na verdade... Não importa. É isso, Atreus. De quem você está gostando? Da Turd? A Atreus está gostando da Turd ou da Angry Boda, galera? Ou das duas? Menino safadão. Voltando à minha anedota sobre as bruxas, elas contaram uma profecia ao Lorde sobre a ascensão dele ao trono. Isso pode esperar. Fiquem atentos. Atentos, pessoal! Ah, agora que o caminho está aberto. Mas é que a gente veio daqui da outra vez, né? Então aqui não vai ter nada, velho. Apesar que tem um baú lendário para cá, mano. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa para outro momento, né? Por aqui. Eu acho que era mais rápido eu ter ido lá pelo outro lado, né, mano? Eu acho que eu viajei aqui, velho. Uma volta gigantesca, velho. Uma volta gigantesca, velho. Beleza. Vai lá com o Birger aí. Ele deve estar aqui já, né? Opa! Espolis. Espolis perdidos. Pedacitos de fera. Mas onde que está o Birger? E, galera? Aqui! Achamos ele! Birger. Como está se sentindo? Eu poderia dormir durante o Ragnarok. Engraçado você dizer isso. Não. Ele merece um descanso. É. Acho que chegou a hora desse velho guerreiro largar a espada e achar um lugar tranquilo para se aposentar. Um lugar tranquilo, é? Você não vai sentir falta do Freire e do pessoal? Sim, eu vou sentir saudade deles. Mas aqui não é o lugar ideal para se recuperar. Por acaso, eu conheço alguém que está sozinho e ia gostar de receber a sua ajuda. Depois a gente se fala. Parece interessante. Ué, mas não... Mano, não acredito que me fizeram vir até aqui para nada. Aqui, ó. Estão mortos. Saudações para você também, Kratos. Sendo mais específico, seus ex-irmãos, os viajantes, te tacharam com o Mererge. Estavam atrás de você. Mas, bom, acharam o Kratos primeiro. Obrigado. E desculpe. Minha decisão não devia ter prejudicado vocês. Mano, eu achei que ia ter uma missão, uma coisa assim. Quando eu descobri que o caminho dos viajantes era mais uma mentira de Odin, eu quis que meus irmãos também saíssem disso. Pelo visto, eles não saíram. Você está um pouco mais seguro agora. Estou. E de novo. Obrigado. Ah, galera, foi só realmente, então, uma finalização de diálogo, velho. Nada demais. Caraca, a gente veio até aqui para isso, velho. Está de brincadeira com a minha cara, velho. Não, isso é... Eu não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada, velho. Não vou nem falar nada. Galera, olha só, a gente volta da selva, a gente vem para... Ah, interessante. Vamos vazar agora, então. Puta merda, velho. A gente veio até aqui para isso. Brincadeira, galera. É, seria muito mais rápido eu ter vindo direto por aqui, né? Caralho. Por isso. Vamos deixar isso de lado. Venham. Venham, garotos. Vamos lá. Para onde a gente vai aqui, galera? Vamos para a parte... Cara, vamos entrar na selva, pessoal. Vamos entrar na selva, porque eu não sei se tem algo a mais para a gente fazer ali nas planícies sem passar pela selva, tá ligado? Não sei. O que vamos? A selva de Vanaheim. Ter o trollzão lá do outro lado, correto? Ele quer matar a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cuidado! Atrás! Foja! Ah, a gente só consegue abrir matando ele antes. Como é que eu vou achar esse desgraçado, velho? Tem que ser por outro caminho, galera. Tem que ser por outro caminho. Por aqui não rola, velho. Por aqui não rola. Então, vamos lá. Vamos descer. Foi aqui que a gente parou aquela vez, né, pessoal? Olha os cogumelinhos! Vamos lá. Aqui começa a brincadeira, então. Beleza. Um patão. Patão de ursão. Opa! Que bom que a gente não foi no posto dos desejos ainda. Ainda não. Ainda não, meu amigo. Vamos mais um pouquinho aqui, viu? Mais um pouquinho. Vou meter ele a porrada, velho. Eu não tô nem aí. Tá morto. Caramba, velho. Nossa senhora, velho. Kratos. Que violência. Meu Deus. Vamos escalar. Olha, que barragem. Foi uma piada, gente. Tem certeza? Eu achei engraçado. Vamos lá investigar, então? Maldito Odin. Dava pra chegar do outro lado do canyon se ainda tivesse água correndo nele. Favor, retorno do rio. Suba a barragem. Vamos marcar esse favor aqui, galera? Mas eu queria comentar um pouquinho sobre essa piada do Atreus aí que eu acho que a localização do game aí deixou meio zoado, né? Era melhor ter tirado fora, velho. Mas tudo bem. Provavelmente em inglês fez mais sentido. Meu amigo. Um cachorrão lá, velho. E o Fenrir, mano. A gente nem... Nem viu ele, velho. Meu Deus. O bicho explode, velho. Vai explodir sozinho, então, cretino. Se a gente abrir a barragem e o rio vai voltar? O que será que tem dentro? A gente não consegue abrir por aqui, velho. Eu tenho que ficar bem atento, pessoal, aos cristais, né? É isso. O pedacitos de fera. Tá, não dá pra ir pra ir pra ali, então a gente vem aqui. Aqui a gente consegue entrar, velho. Um elevador. Será que leva até a barragem? Vamos ver. Pensar em criaturas morrendo de sede aqui, isso me deixa furioso. Use isso, mas não deixe que o controle. Mais sempre. Ah, mano, como eu odeio esses caras, velho. Onde é a minha defesa? Olha, esquerda! Vamos ver se vocês são tudo isso mesmo. Os fracotes. Um acampamento saider a menos. Meus fracotes. Conhecimento aqui, galera. Que bom que você conhece as runas. Os conhecimentos estão sempre nos acampamentos saider, né? Que nós sejamos perdoados. Achávamos que a magia podia ser controlada e lançada contra os Aezir, que nos oprimiam. Mas as magias obscuras não fazem distinção. Teríamos aqueles que amamos. Podemos sentir nossas mentes se desfazendo. Se quando você ler isto, nós ainda pudermos respirar, acabe com tudo. Pelo bem de todos nós. Galera, a gente tem... Ah, já? Já está aberto o cristalzão aqui, velho. Beleza. A gente cria, né? Um modo de entrar aqui. Está tudo certo. E o cenário aí, galera? Olha lá no meio. Tem algo acontecendo ali, velho. Vamos lá. Mais inimigos. Um drequezinho. Galera, a gente vai precisar botar fogo aqui, mano. Por favor, o que vem de baixo iniciado, mano. Isso é a música de Nocken? Calca. O Nocken está curando tudo. Mas é, pois é, mano. Eu vou precisar botar fogo. Ou eu vou ter que empurrar esses caras para o rio, mano. Cuidado! Atrás de você, cara. Vai curar o que agora, seu cretino? Será que a manivela pode ajudar? Vai curar o quê? Vai curar o quê? Agora é que eu quero saber, velho. Hein? Vai curar o quê? Olha o quê? Espera! Eu tenho uma história. O Magnus! Calma aí, Magnus. Deixa eu fazer essa parada aqui primeiro. Só preciso pensar como é que a gente faz, velho. O que está acontecendo, galera? Estou de louco aqui, hein? Não fica. Eita, rapaz. Bom, vamos testar aqui, pessoal. É a... É o... As plantinhas ali, mano. Mas como é que eu vou... Acertar daqui, cara? Só se for meio que assim, ó, galera. Tá, pegou. Tá, assim fecha, né? Eu não vi que tinha essa parte mais pra frente aqui, galera. Aqui deve dar bom, ó. Não! Isso deve ter soltado a roda. Pronto! Caramba! Foi difícil, mas não foi impossível. A água tá livre. Será que a gente pode acessar algum lugar novo? Pra que serve isso aqui, velho? Curioso, né? Curioso, galera. Vamos ver se tem algo aqui que ele tenha liberado. Pra trás. Só pra gente entender, né, mano? Olha, aqui. A água tá fluindo. Você fez a água fluir. Só pra explorar mais a cratera. É, mas com a água fluindo, as plantas e os animais vão voltar. Ah, caralho, esse Kratos, velho. Não era minha intenção. Caramba, bicho. Só aceita conquista. Meu Deus, mano. Favor, retorno do rio concluído. Com a água fluindo e os novos caminhos, a gente podia ir passear. Vamos basculhar, não passear. Para! Nunca apreciou a natureza sem ficar procurando tesouro? Ah, tesouro é legal também. Você não tem jeito. Não tem jeito. Que diálogo é esse, mano? Caralho, mano. Que doideira. Cicratos. Ah, liberou aqui agora, pessoal. Tem uma sequência aqui. Agora deve dar pra atravessar. Aí por ali a gente consegue jogar a lança. Vamos ativar esse favor aqui? Por favor. Favor do Magnus. O que é? É uma história de combate. De uma mulher de cabelo claro enfrentando o Deus mais poderoso de todos. Que mulher? Vale mais. Mas eu esqueci os detalhes. Eu tinha a minha caneca de hidromel e eu estava animado. É. Estava prestes a fazer as pazes com um amigo. Mas uma coisa horrível aconteceu. receio que essa coisa terrível foi a sua desgraça, amigo. Eu sei que tem mais. Três magos. Dá pra ver os três. Por favor. Me ajudem a fazer as pazes com o meu amigo. Tá. me ajudem a lembrar. Vítima da guerra a caneca iniciada. Esse cara acho que ele sabe algo da minha mãe. Ou não. Tenha fé. As respostas podem estar mais perto. Beleza, galera. Beleza. Eu quero beber na próxima vida. Calma, meu amigo. Calma. Vamos seguir por aqui, galera. Depois a gente volta pra ver o que abriu de área nova pra lá. Inclusive aqui... É onde os Drek se alimentam. Melhor se preparar. Não vai ter muito tempo quando a luta começar. O que vem de baixo a gente vai concluir o favor do Drek agora. Ah, mano. O Drek vai querer estar com a gente, velho. É sério isso, Drek? Mano, é uma areninha aqui, né, cara? Olha que engraçado. É uma arena, velho. Prepara-se. Eu te ajudo. Marra, Mariba! Que baita sorte. Faz. Para trás! Vamos lá, galera. Vamos lá. Não já foi, né? Não já foi, galera. Tá quase. Ai, essa doeu, cara. Não já foi, meu queridão. Beleza. Pra que ter um escudo se você não vai usar? Porque eu não quero, Mimir. Se eu quiser usar, usa água, porra. Se eu não quero usar, não uso. Não, calma. GG. Opa. Batalhinha é legal, né, mano? Calma, criaturinha. Calma. Prontinho. Com a barragem aberta e os drex mortos, eu diria que essa selva tá voltando aos seus dias de glória. Hehehe, o que vem de baixo. Já dá pra ouvir a diferença. Não tem mais nada aqui, não? Estão com bem menos medo. Pior que não tem mais nada aqui, não, né, galera? Eu tô até procurando se a gente acha algum cristal, alguma coisa, mas... É isso, velho. Marininha, né? Só pra gente... Aquela batalha gostosa, aquela coisa legal de se fazer, né? Hum, coisa boa. Vamos lá, Atreus. Vamos que agora a gente tem que voltar. Os macaquinhos, velho. Aquela coisa boa. E pra cá tinha alguma coisa? Não tem nada, não. Eu acho. Eu acho. Tem aquele buraco ali, mano, na torre. Aqui do lado. Não é nada, né? Creio eu que não seja nada. Habilidades, galera. Mais uma habilidade aqui, ó. Cilada da serpente. Vamos colocar... Proteção, mano. Aí a gente pode usar a habilidade sem tanto medo. Perde menos vidas. Essa aqui, ó. Não, não essa. Essa aqui, ó. A gente vai ficar mais seguro, assim, né? É o que importa. Precisa achar umas vidas por aí, velho. Pra dar aquela recuperada. Vocês viram a lagartinha ali? A lagartixa? Na... Na parede? Vamos lá. Descer de elevador. Parece que a nossa boa ação já até trouxe a natureza de volta aqui. Acho que falei cedo demais. Mano... Rastro de mortos iniciado. Olha, outro altar de tornar o dia e noite. Que isso, cara? Flaco esquerdo! Caramba! Só por ali a gente não consegue ir ainda, né? Tá. Mas enfim, galera. Liberou um novo favor aqui. Rastro de mortos. Vamos botar pra rastrear? Chega até o local da alimentação do dragão. É mais um dragão aí, né? Pra gente lidar, velho. Elevador tá ali. Vamos ouvir de barquinho, então. A gente tem um caminho aqui pra direita ou é só ilusão, velho? Só ilusão, né? Rapaz, eu tenho razão em sentir que você conheceu bem a filha do Thor? Sim, a Turd é ótima. Quer ser uma valquíria um dia. E ela merece. Claro que eu contei sobre as valquírias que a gente enfrentou, mas não sei se ela acreditou muito. Mas não foi muito legal quando eu tentei contar a história sobre o avô dela. Todos podem fazer o Inside Rosa quando... Atenção para a batalha. Meu Deus! Que isso? Eu preciso lidar com o pequenininho aqui primeiro, galera. Como assim? Pronto. Eu não esperava morrer agora não, mas vamos lá. Fazer o quê? Falta! 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 Caralho, mano! Que isso, galera? Que que foi isso, mano? Insanidade, velho. Que que a gente achou aqui? Olha o Kratos. O que você quer? Você é pai? Sim. Sou pai. Então você deve entender. O meu filho, esse brinquedo era pra ele. Mas agora ele se foi. Naquele dia teve tanto caos e morte. Eu fiquei desesperado procurando o meu filho. Por favor, me ajude a reencontrar o meu filho em Falkvanger. A gente vai ajudar ele, né? O que você viu por último espírito? Estátuas. Duas delas. Dragões virados pra lados opostos. Separados como eu e meu filho. Esse brinquedo vai me levar de volta. Vítima da guerra, o brinquedo. A história dele é como a de muitos nesse vale. Separados de alguém que amam pela morte. Temos que ajudar ele a encontrar o filho. Concordo. Concorda? Achei que ia dizer algo do tipo... Reunir os mortos é inútil. Não dessa vez. Ai, caramba, Bibi. O que você tá fazendo com o Kratos, cara? Vamos achar aqui, mano. Pra gente abrir esse baú Nornir também. É coisa boa, né? Abrir baú Nornir é uma das melhores sensações que a gente tem no game. Tenho dito. Aquela vidinha gostosa também. Coisa boa. Eu tô achando que esse dragão vai atacar a gente, mano. Vina de ouro concluído. Cara, onde é que tá o resto das paradas do baú, velho? Pode botar o G aqui. O que é isso? Poço de fera. O altar celestial foi adicionado ao mapa. Cara, a gente pode subir aqui em cima, ó. Inclusive, o caminho é meio que pra cá, velho. Tá. Calma lá, então. O que tem aqui, mano? Eu quero abrir esse baú, velho. Acredito que deve tá aqui, né, o... Ah, um caçador mora aqui. E é imprudente. Como assim? Achamos a casa dele. Hum, acho que é aí que a fúria indomada descansa. Talvez a gente deva ficar aqui e emboscá-la. Ela não vai voltar com a gente aqui. A fúria indomada, velho. É muito esperta. A fúria indomada. A gente já enfrentou ela duas vezes, velho. Ela continua fugindo. Caralho, velho. Onde é que tá o... As paradinhas, velho, do baú Nornir, pô? Que esquisito, galera. Meu Deus. Vamos fazer o seguinte aqui, então? Vamos transformar aqui pra dia? Que aí, quem sabe, ela esteja ali durante o dia, correto? Será? Ou, quem sabe, a gente tem que enfrentar ela uma... Uma terceira vez pra liberar ela ali. Do baú aqui não liberou nada, não, né? Pousão. O brinquedo tem que ficar inteiro de novo. Caralho, mano. Onde é que tá essa... Esses sinos do baú, velho? Tá de brincadeira. Ah, aqui achamos mais um. Agora falta o N só. E agora é achar onde tá, velho. Quem sabe, ali por cima. Hum. Em cima, quem sabe? Não. Bora entrar aqui, galera. Ver se ela apareceu por ali. Já que é dia. Nada, né? Não rolou. Cara, possivelmente a gente tem que enfrentar ela uma terceira vez em algum lugar. Pra daí sim, habilitar essa batalha aqui, velho. Eu tô olhando pra cima aqui que eu tô procurando o último... Sei lá como é que chama, mano. Último sino. Do baú Nornir. Onde é que tá esse caralho, velho? Vamos ver por aqui se a gente consegue enxergar algo. Ali. Aí teve esse aqui de cima. Aqui, galera. Achamos. Não, não é. Não, não é. É N, mas não é esse N aqui, não. É esse N. Aê, caramba. Feito. Barriga cheia, galera. Barriga cheia. Obtenha todas as maçãs de Doom e frascos de hidromel. A gente tá no máximo do máximo agora, galera. Não tem mais como aumentar do que isso. A não ser que a gente aumente nossa vitalidade ou algum item em específico, né? Fora isso. Não tem mais como, não. Beleza. A gente tem que subir. Porém, a gente não consegue subir por ali. Então a gente vai vir por aqui. Por aqui vai dar certo, né? A gente tem que passar das videiras. As videiras. Fechou, mano. O caminho está livre. Beautiful. Parulho esquisitão aqui pra cá, velho. Uma beleza. Ó o lendário. Ataque rúnico leve. Sussurro do mundo. Eita, gira pra caralho e pá! Manter isso que eu tô utilizando aqui, velho. De habilidades aqui, mano. Tem alguma coisa que dá pra gente upar pro Atreus? No nível máximo. A gente tá com bastante XP dele, velho. Só essa aqui, hein. Que seja. Aqui, galera. A gente já libera aquele caminho lá, ó. Ogro! Não dá pra passar com o maldito tentando nos acertar! Vamos nos aproximar, então! Como é que eu me aproximo? Cuidado com o ogro! Mas, galera. Como que a gente se aproxima? Aqui não brilhou, não, pessoal. Quem sabe durante a noite... A gente consiga mais fácil. Ou a gente simplesmente segue aqui de barquinho, né? Quem sabe de barquinho a gente consiga fazer algo por ali. Enfim. Então, rapaz. Era da Turd que você estava falando quando perguntou sobre gostar. Turd? Não. Digo, não era sobre ninguém específico. E... Bom, o Isky Older gosta da Turd. Mas ela só tem interesse em se tornar uma Valkyria. Ela é focada. Sabe? Muito bem, rapaz. Só espero que você saiba que se precisar falar de novo sobre alguma coisa... Eu sei. Tudo bem. Eu tô bem. Achamos um buraquito aqui, galera. Mas antes do buraquito, a gente tem aquela prainha, né? Vamos na prainha primeiro. Vamos repousar um pouco aqui, ó. Vamos lá. Tu rastras! A gente vai morrer! Vai! 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 E esse rapazinho ele aumenta a força né? Turioso! Noken maldito! Olha só mano! Esse adorável primo do humilde Noken descobriu o dom que tinha de considerar benefícios a aliados durante uma luta. Ele depende da força dos outros para se manter seguro e fora de perigo. É fascinante ver como essas coisinhas se tornaram tão inteligentes desde que saíram de seja lá qual buraco foi. Nunca ignore o knocking. Ele vai agarrar você se não tomar cuidado. Isso pode ser bem desagradável. O projétil lançado por este knocking terá um efeito cegante temporário se não for bloqueado. Curioso, cara. Vou pular ali, velho. Vou pegar aquele baú. Beleza. Tinha um cristal, galera, aqui, ó. Mais um cristal removido dessa terra, né? Você tá cheio de cristais. Vamos ao lago da purificação? Depois, Mime. Depois. Cara, é só isso que tinha aqui na prainha? Serião? Prainha de boa, sim. Tem mais nada? Prainha tranquila? Nossa, essa pedra de vida aqui salvou, viu? Vocês viram, né? Salvou. Salvou bonito. Então, bichos, como vocês conseguiram matar o Garb? Nós o matamos algumas vezes, na verdade. Mas não dava certo. Aí eu pensei que talvez o jeito de acabar com uma fera sem alma era dar uma alma pra ele. Então eu dei a que eu tinha comigo. Como é que é? Fenrir, lembra da luz que meu pai viu? A magia acidental que eu fiz quando o Fenrir me viu? Era parte da alma do Fenrir. Se a gente avançar mais, vamos ficar bem em cima do ogro. É bom a gente se preparar. É aqui, galera. É luta! É, já percebi! Tem mais um Nocking por aqui. Matar ele assim, galera? Mais fácil, né? Beleza. Agora a gente faz o seguinte. Algo que eu adorava fazer, galera. É isso aqui, ó. Bate no grão! Bate no grão! Ai, cara, não passou. Tu já tá morto. Coitadinho. E tu já vem pra garupa também. Bate no grão! Carrofinha! Irra! Vai direito! Irra! O que ele tirou, galera? Opa! Oi! Ele roubou da gente! Ele era nosso, seu oportunista! Ele pousou de novo. Vamos atrás dele. Por essa eu não esperava. Faltam três corvos apenas, galera. Só três corvinhos. Vamos pegar aqui os itens que a gente droppou. Aqui a gente libera um caminho. O que é isso aqui, galera? Um outro pedaço do brinquedo. Agora pode ir ver o seu filho. Obrigado. Quero muito ver o rosto dele de novo. Eu vou dar o presente pra ele e contar sobre as pessoas corajosas que me ajudaram. Agora você pode nos ajudar. O que você viu naquele dia? Sim. Agora eu me lembro. No dia em que o Vale foi destruído, Thor estava balançando o martelo pela cidade. Descontrolado. Caramba, mano. Mas aí uma guerreira de cabelos claros surgiu e eles começaram a lutar. É a Faye, mano. Ela era bem corajosa. É a Faye. Vítima da guerra, o brinquedo concluído. Deve ser a Faye. Sim, minha mãe enfrentou o Thor. Não sei se foi coragem ou autoconfiança. Nem todo mundo vive pra falar da batalha contra o Thor. A Faye nunca disse que lutou contra ele. Todo mundo tem segredos. Nós não temos certeza se era a Faye. Sim. E só tem um jeito de saber. Não adianta tu ficar brabo também, né, Kratos? Vamos ser honestos, velho. Tá brabo por quê, velho? Porque a Faye lutou contra o Thor? Você acha que só você pode lutar contra o Thor? Olha quem tá aqui, mano. O último servo. Se eu estiver enxergando bem, aquele é o servo do verão. O servinho do verão. Tá quente aqui ou sou eu que sou muito agitado? Não, a culpa é sua, servo. Dá pra ir logo? A gente tem que finalizar a missão agora, mano. Ou finaliza aqui, quem sabe, né? Foram todos! Parabéns! Você salvou os nove reinos de Ruírem por crescimento excessivo. E meio que me salvou também, mesmo sem culpa do amargura. Não era esse o objetivo. Tá valendo! O Dvalin, galera. Face referia a Dvalin, o servo do verão, como o inconsciente, que alude a quando os ventos ficam mais calmos. Os nomes enânicos desses servos a fizeram se questionar se eles evoluíram a partir dos anões primordiais que incorporavam os ventos. Essa ideia me parece menos estranha depois de ver Fafnir e os irmãos dele. Real, mano. E o amuleto que a gente ganhou? O que será que ele faz, velho? Recordação fossilizada. Regenera lentamente uma barreira protetora que absorve um único ataque. Quando a barreira é destruída, ela emite uma onda de choque que atordou os inimigos próximos. Cara, interessante, velho. A gente foi bem. É bom voltarmos até o Ratatoskir quando der tempo. É, tem que falar com o Ratatoskir aqui agora. Onde que tá a planta maluca, velho? A gente já foi ali embaixo? Vamos destruir essa planta maluca, galera? Se eu achar ela... Tá aqui ela, ó. Beleza. Eu achei que esse aqui era o caminho, velho. Eu achei que esse aqui era o caminho, velho. A gente tá com várias coisas pra fazer, né, pessoal? E aqui, ó. Deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver um negócio. Eu acredito que aqui vai ter o Portal Místico, correto? Exatamente. Galera, vamos falar com o Ratatoskir? Pra gente finalizar essa missão dele? Ai. Nossa, o dia que tava meu machado, velho. Vamos lá. Muita coisa pra fazer, velho. Meu Deus do céu. Mimir, se eu não tivesse colocado a alma do Fenrir na minha faca por acidente, ele teria ido pra luz de Alfheim quando morreu. Né? É. Se ele fosse um deus ou um humano que morreu em batalha, uma Valkyria levaria ele para Valhalla ou Falkvanga. Se tivesse morrido fora da batalha, ele iria para Helheim. Mas o Fenrir era um lobo. Então a alma dele se juntaria às outras em Alfheim. Comanda a minha mãe. Interessante, velho. Atatoskir! Cadê você, meu querido? Seus erros voltaram. Que comprometido. Gostei. Incrível. Os nove reinos não correm, mas perigo horticultural. Perigo horticultural. Eu não sei como agradecer, mas talvez isso seja suficiente. O arrogante acha que não vai ser punido porque você corrigiu a asneira dele. Lê do engano, é claro. Ele vai estar afundando em apuros assim que eu descobrir como punir alguém cujo narcisismo o deixa invulnerável a toda sorte de conflitos emocionais. Tá bom. Que mais, meus amigos? Você sempre foi um esquilo incrivelmente grande e imortal? Faltou dizer bonito. Não, eu já fui um esquilo normal, do mesmo tamanho dessas versões espectrais de mim. Eu era comum. Encontrei a árvore quando a minha vida estava chegando ao fim, vítima de um ato aleatório de selvageria predatória. Mas a árvore tinha outros planos para uma criatura insignificante como eu. Bom, o que a gente ganhou aqui então, galera? Um ronde da interrupção. Chance baixa de sorte de criar uma tempestade elemental ao interromper ataques com um círculo azul duplo. Ou ao aparar. Interessante. Não vou utilizar. Tchau, então. Bico fechado mantém os dentes. Ai, caramba. Galera, aqui é a entrada da selva, aqui é o outro portal que a gente achou lá, então vamos por esse outro portal aqui. Bora. Tô pensando aqui por onde a gente vai, velho. Mas enfim, deve estar na mesma também, né? Vamos para a cratera de novo? Temos mais trabalho. Guerreiro Seider ainda assombrou a cratera. Vamos dar paz a eles. Guerreiro Seider, é toda hora Guerreiro Seider. Eu não tô nem aí para os Guerreiros Seider, mano. Estou testemunhado o confronto que destruiu o lar deles. Parece bom. Que isso? Olha onde abriu o portal, velho. Lá no Inquinto dos Infernos. Agora que a gente matou o Troll, inclusive, a gente vai poder subir lá em cima, né? Que antes a gente não tava conseguindo. Por aqui. Caminho livre. O dragão deve estar tremendo até as escamas. Agora sim, galera. Será que eu consigo tirar uma foto do dragão daqui? Ou vai interromper? Interrompe, velho. O devorador de cadáveres. E só abre as asas que eu quero tirar uma foto bem bonita tua, dragãozão. Uma bem legal. Ah, mas é que dá para a gente dar um zoom legal também, pô. Vai dar um zoom legal aqui, galera. Vamos lá. Filtro. Vibrante. Beleza. Vai ser o mesmo esquema naquele outro? Vai ser o mesmo esquema naquele outro? Vai dar garganta. Caralho, velho. Mas o combão aqui foi legal, pô. Droga, mano. já que você quer descer aqui no ringue atras de você cara Meu Deus, velho Caralho, mano Olha aí pra onde a gente vai, velho, agora Mesmo lugar O cara voou, voou, voou pra não chegar no lugar nenhum Que louco não, né, dragãozinho Amor, dragãozinho Coitadinho Pobre dragão Rastro de mortes concluído Signo da ruína Agora a gente tem um atalhinho ali Fechou É isso aí, né, galera É isso aí, a gente vai pelo atalho Agora se pá Exato Aqui em cima não tem mais nada Cara, mais uma parte concluída aí Com sucesso Vamos ver o que a gente ganhou aqui, galera Um amuletinho novo Signo da ruína Ataques corpo a corpo com o machado E as lâminas contra inimigos enfeitiçados Tem uma chance de sorte de causar explosões elementais De signo adicionais Nada demais E no codice aqui, galera Devorador de cadáveres Eu não pensava que os dragões gostassem de comer carniça Nós encontramos essa criatura após derrotar Derrotarmos dois ogros Logo depois de eu vencer o segundo Um devorador de cadáveres se aproveitou da nossa vitória E voou para longe com o prêmio Nós fomos atrás dele Um ogro morto não tem utilidade pra mim Mas roubar o abate de alguém não é algo para se orgulhar E que que é isso, Kratos? Meu Deus, cara Esse Kratos, velho Que porra é essa? Galera Agora Vamos pegar o barquinho ali Vamos vir pra cá, ó Você conhecia o Garm? Por que ele estava preso? Ah, a fera sentinela de Hel Acredite ou não Midgard era maior Até que o Garm, quando era filhotinho, ficou com fome Ele comeu, Midgard Só umas montanhas E a quinta estação que vem depois do inverno e antes da primavera E a palavra pra sensação de estar com tanta fome E que você para de sentir fome Tá brincando comigo Jamais faria isso Bora por aqui, galera Que era o caminho que a gente estava seguindo antes, né? Nessa confusão toda Depois a gente pegou o servo E foi lá falar com o Ratatósca A gente não pode se perder aqui, velho É muita coisa pra fazer Aqui, ó, pessoal Vamos se esgueirando Vamos se esgueirando Os bichinhos Por favor, caminho da destruição iniciada Aqui são pequenas Um dragão teria que comer o tempo todo Pra sobreviver aqui Tá O que tem aqui, velho? Meu amigo É só isso que tem aqui, velho? Vamos lá, então Um tipo de jaula? Pelo visto Beleza Beleza Que bagulho esquisito, velho Que bagulho esquisito, galera Enfim Serviu de algo a gente botar aquela parada pra cima? Opa! Joia de Iggdrasil Aquele cristal podia dar um mergulho no lago, né? Sim, Mimers Podemos Conhecimento Cidade da possibilidade O que isso quer dizer? Talvez isso se trate de uma frustração em relação ao estado de Vanaheim Quem escreveu as palavras provavelmente achou que o local estaria protegido dos olhos dos Enheriar Pelo bem dessa pessoa, espero que estivesse Mas... Mas... E aí como é que a gente sobe agora, galera? Não tem como a gente subir lá em cima de novo, né? Ó, se o Atreus puxasse a corrente pra gente, velho Ah, adivinou Enquanto o Odin tava me mostrando tudo Os corpos dele nos levaram pra Svartalheim E eu vi o Durlin de novo Ele tava tentando fazer o trabalho dele A gente fingiu que não se conhecia Eu acho que ele fugiu, né? Bom, parecia que o Odin não sabia nada Sobre o Durlin usar a entrar e encontrar o Tio Tá Estranho isso aqui, mano Pra que que serve essa porra, velho? O Durlin diz que eu não entendi isso aqui, velho Mas enfim, também não me importa Vai explodir! Também não me importa, galera Não me importa Vamos lá Esse favor que liberou Caminho da destruição Atraia o Drake Ué Como assim atrai o Drake? O que a gente tem que fazer pra atrair ele? Eu já sei, galera Agora eu entendi, mano Caralho Agora eu entendi a missão Porra Aqui Se eu voltar O bicho vai tá ali? Quem sabe se eu ativar sim Nossa, mano Eu vou ter que subir lá de novo, velho Vou ter que subir lá de novo, galera Puta merda Puta merda, velho Agora eu entendi o que a gente tem que fazer, velho Caramba Que doideira Ela tá ferida Dá o fim nisso Fura indomada Vamos pro pau, então Fura indomada Se mandou Cagona Tá fugindo de novo O sangue vai nos levar até o copio? Cagona Agora eu sei o que a gente tem que fazer, pelo menos, galera A gente vai ter que atrair um daqueles bichinhos Pra dentro ali da armadilha Por isso que eles estavam aparecendo de novo Vamo, vamo que vamo Vamo que vamo Agora vai dar bom Agora eu entendi A gente vai enfrentar um bichão aqui, né, velho Tem isso também Bora, Kratos Bora, Kratos Preguiça, homem O Kratos tá com preguiça, cara Aqui, ó, galera A gente vai atrair o bichinho Venha, venha Vamo que vamo Vamo, vamo, vamo Cuidado atrás de você Pera, se você aciona a armadilha Talvez o dragão apareça O bichinho tá ali em cima agora Vira Agora a gente vai dar a volta, velho Caramba Coitado dos bichinhos Ó o rastro aqui do sangue da... É Da furindomada Mas eu sei onde ela tá A gente já achou o esconderijo dela Agora a gente vai finalizar ela também Vamo lá, enfrentar o dragãozão Vai ser um tipo aquele que a gente enfrentou lá no... No buracão lá, galera Do Vale Estremecido, né No episódio passado Retrasado, não lembro Mandíbula de rocha Era o nome dele E também Igual o que a gente enfrentou lá em Aufheim Que a gente abriu aquela porta lá Acredito eu pelas pegadas, né Pela minha experiência em dinossauros Em dragões O bicho é grande, viu Que tal uma sobremesa? Não O bicho é grande, galera Eu tenho... Mano Eu preciso fazer isso aqui Caralho Muito foda, velho Muito foda, mano Olha... Cara, olha a qualidade desse game, mano A quantidade de inimigos que tem Negócio de louco, velho Negócio de louco Muito foda Cuidado Tá aqui, meu amigo Caceta, velho Não tá fácil com o bicho não, viu Tá fácil com o bicho não, galera Ele tá descendo Ai, caramba Tô embaixo do bicho Tá descendo GG Pelo menos acho que não morreu com fome Coitadinho Caminho da destruição concluído Vamos ver o que a gente ganhou aqui também Chifre da escória Ah, mano Eu odeio quando aparece isso aqui Daí, tipo Se eu abro Não vai aparecer o que eu peguei no chão Tá ligado? Mas enfim Um dragão que rastreamos nas selvas de Vanaheim Ele parecia gostar de se enfiar na terra E estraçalhar as vítimas dele Até a morte com as presas Freya disse que esse tipo de criatura Não é nativa do reino Agora Há uma delas a menos Pegamos nossos itens aqui Garra de dragão E essência regeneradora maior Ela é melhor que a anterior, né? Particiona uma quantidade maior de regeneração constante Muito legal isso aqui, cara Se a gente colocar ali Tem que ter 170 de vitalidade, né? Tem isso também, mano É difícil de pegar Mas aí a gente fica bem mais forte Inclusive contra chefes, né? Que aí dá pra gente dar aquela segurada Daí vai recuperando a vida E tudo mais Beleza, minha gente Agora Pra gente finalizar o vídeo aqui Vai dar mais ou menos aí Uma hora e meia de vídeo, né? Então tá ótimo A gente vai enfrentar A fúria indomada, galera A própria Vou vir por aqui, ó Finalizar de... A gente vai finalizar a fúria indomada, né? A gente já enfrentou ela três vezes Ela fica fugindo, velho Isso não quer, não quer Não quer, não quer Mano, não quer Não quer papo Não quer papo Não quer Vamos lá Treus Eu vi o Durlin de novo também Depois que fizemos a lança O Odin apareceu Ele devolou o Durlin E o ameaçou Como se soubesse que eu o conhecia Mas se o Odin sabia Então quando a gente fingiu que não se conhecia Ele fingiu que não sabia de nada Caramba Ele é mesmo um bom mentiroso É, tem isso, né, galera Tem isso Aqui é o esconderijo da Pura indomada Olha lá ela, ó Coitada Vai morrer, velho Por que poder tu mexer comigo também, né, mulher? Tu tá vacilando, velho Pra que ficar me atacando? Tu veio do nada me atacar? O que que tu esperava? O que que tu esperava que acontecesse, hein? Eu não sei o que ela esperava agora Eu realmente não sei Eu realmente não sei Aí, ó Fura indomada Uma perseguidora que enfrentamos Nas selvas de Vanahe Eu não queria matar uma guerreira como ela Mas os crimes que ela cometeu Contra inocentes em Vanahe Não podiam ser ignorados Ela era adoradora de Skadi Mas parece que com o tempo A devoção se degradou Espero que ela possa descansar em paz Na selva que alegava proteger O que a gente vai fazer, né, cara? O bicho Nos atacou Diversas vezes, né? Diversas vezes Lembrança dos Indispostos Mais um amuleto aí pra gente Marca do Caçador Pra fazer a armadura do Caçador Beleza Galera A gente Eu vou viajar Vou ir na lojinha do Brock Só pra gente fazer um upgrade rápido E aí no próximo episódio A gente continua A nossa exploração Que a gente tem aquele lado Lá daquele portão Lembram? Lá do início Que a gente não conseguia abrir com o Troll É lá que a gente vai No início do próximo episódio Porque aqui na selva A gente concluiu tudo, mano A gente pegou tudo Que tinha pra pegar aqui na selva Não faltou Nada Nada, nada, nada Então Concluímos o nosso vídeo de hoje Completando a selva Em 100% Tamo junto Valeu, um abraço E até mais E até mais